Mano, o que vocês vão ver nesse vídeo é coisa de outro mundo. Eu fiz um desafio completamente diferenciado aqui no Rocket League, num mapa que, bom, não tem no jogo. A gente vai ter que ir executando uma lista cheia de jogadas e quem finalizar elas primeiro, ganha. Tava pensando em melhorar seu carro? Bom, a RL Exchange tem os melhores preços do mercado. Disponível pra todas as plataformas, você consegue comprar dentro de créditos até mesmo um item muito mais barato. Ela aceita todas as formas de pagamento até mesmo um boleto ou Pix. Tendo uma variedade imensa de itens, ela é a maior longe do mundo e que suporte 24 horas. Então não perde tempo e vai logo no primeiro link na descrição e compra na RL Exchange usando o código R2 pra me ajudar a ir ter 3% de desconto. E se você ainda tiver alguma dúvida, eu fiz um vídeo inteiro explicando como que a loja funciona. O link tá aí na descrição. Pra gravar aqui comigo, eu chamei aqui o mano Cyber, onde como eu falei no começo, a gente vai jogar num mapa que ainda não lançou no Rocket League. Bom, o vídeo vai ser separado em duas partes. A primeira vai ter um monte de jogada que a gente vai ter que ir tentando fazer um de cada vez e quem terminar a tabela inteira o primeiro, ganha. E na segunda parte vai ser uma surpresa, hein? Então bom, assiste até o final. Tá, é uma tentativa pra cada ou é x1 louco? É o seguinte, essa mesma lista que tá pra você é a mesma minha lista, ok? Tá, tá. Vai um de cada vez tentando fazer a play. Errou, continua tentando fazer a mesma. Acertou, já vai pra próxima. Quem fechar a lista primeiro, ganha. Maninho, vai acabar tão rápido esse vídeo, você não tem noção, mano? Ah, maninho. Ai, meu Deus, uma old drag. Ai, eu achei porquinha que foi corrente. Fiz vou contra. Meu Deus, a gente perdeu os campos, velho. É que a gente nasce invertido, né, velho? Tá, mas eu vou fazer... Ah, tá. Ah, eu vou fazer contra também, então é isso. Vai contra, vai ser orange contra blue. É da hora o vídeo assim, eu tenho que gravar pro meu canal. Ah, o R2. Nem ferrando. Ah, mano, para, 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 para. Oh, não teve bounce, velho. Ah, mano, que ridículo ter errado a primeira. Ah, mano, oh, pelo amor de Deus, cara. Manda teu old drag. Cara, se tu errar isso aí de segunda, vai ser bem feio. De primeira, tá ligado? Não, mas de segunda fica mais feio ainda, mano. Jogou, jogou, jogou. Ok, ok, ok. Pra saber que eu não consigo fazer silenchote, tipo, o normalzão, eu acho muito difícil, mano. Você nunca fez silenchote? Não, já, né? Não, eu digo, você nunca treinou silenchote quando essa mecânica ficou conhecidinha? Não. Ah, mas isso é considerado normalzão? É que eu mandei um must, né? É, mas é, ia ser normal também. Double tap. Double tap pode ser de qualquer jeito, né? Pode, pode ser de qualquer jeito, cara. Eu vou fazer de um jeito bem bonito, mano. Cara, 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 você viu ali em cima? Ali onde eu tô olhando, onde meu carro tá olhando. Nossa, como é que eu vou ver lá? Você não tá vendo? Olha onde meu carro tá olhando, cara. Tô ótimo, mano. Tô vendo, tô vendo. Tinha que botar tua logo lá, mano. Imagina. Nossa, não erra, não erra. Não, se é isso aí, é decadência, mano. Não, jamais, pô. Tá me tirando? Tá, pode tirar, pode tirar. Ah, perdão. Mosquei, fiquei paradinho. Comecei a olhar pro meu celular aqui pra ver as play. Nossa, olhando pro celular no meio da gravação, né, mano? Não, pra ver as play eu deixei no celular. Eu não tenho dois monitor, tá ligado? Eu não sou desumilde que nem uns aí, tá ligado? Passava toda a comunidade que faz live e desumilde. Não, tá querendo dizer que toda a comunidade que tem... Pois é. Tá querendo dizer que toda a comunidade agora tem dois monitores, é isso? Não, mas todo mundo tem. Ah, eu não tenho. Caralho, mano, só tá erradando, hein, mano? Que isso? Mano, eu tinha que trocar meu carro pra fazer essa próxima ali. Ia ser melhor, mano. Agora que eu vi. Ai, bateu. Tá, mas no problem. Aí já acertou, mano. Eu vi, eu vi que tô acertando aí. Ah, mano. Pô, mano, o que que tá acontecendo no teu aéreo, mano? Ele tá dando uma murchada aí na hora de virar o carro. Eu não sei, mano. Uma play muito de freestyler, velho. Eu não sei fazer isso. Vou ter que ir fazer logo, mano, porque eu tô de saco cheio de ficar tentando essa play, tá, mano? Ok, caí antes da bola, caí antes da bola, caí antes da bola. Ah, mano. Ah, mano. Cara, eu não sei como que faz pra ficar perto da bola no Pogo. Mano, ó, olha eu fazendo. Tô vendo. Tem que caí antes da bola, tá vendo? Tô vendo. Ai, que bom que isso caiu no chão, velho, hein? Ai, eu achei que tu tinha me bampado e a bola ia entrar, mano. Ok, caí antes da bola, caí antes da bola, caí antes da bola. Ai, vai, cai logo, cai logo, cai logo. Que isso, deu aula, nossa, falou a calma mesmo, hein? Brigadão, tá ligado? Nossa, não, era só no detalhe. Era só o detalhe que tava faltando, velho. Brigadão pelo esse detalhe, velho. Não, tamo junto, mano. Tamo junto. Que isso, não, fechamos. Não, é MLG eu não sei fazer, sabia? Pô, que bom. Porque a MLG vai ter que ser sem balso, né? Com balso até dá, mas... Não, sem balso. Eu vou acertar o povo aqui. Não, vai acertar sim, ó lá. Acertou já, ó. Acertou, né? Ainda acertou, mano. Acertei, acertei, tá ligado? Tem que andar junto contigo, lado a lado, mano. Não, mas você sabe que depois que eu acertar esse MLG aqui, vai dar uma distanciada de ti que você não vai conseguir pegar de novo, né? Tem que ver, né? É só acertar. Não pode ter balso, hein? Não esquece. Mano, você acha que eu não sei fazer MLG? Você acha mesmo que eu não sei fazer... Eu acho que você não sabe onde tá, ligado? Pega o time a fazer MLG, então? Então vai, ensina. Cadê? Vou te ensinar, então, mano. Nossa. O cara pega a distância. Jogou. Pegou. Aqui eu faço, mano. Não faz. Ah, mano. Aí você me encerrou. É que, mano, MLG eu acho um gameplay muito fácil se tu vai fazer assim, seca, tá ligado? Nossa, isso me colocou numa fé justa, véi. Ah, e Ground Pinch pode ser a quantos quilômetros isso aí, mano? Mano, ele não pode ir rasteiro, tá ligado? Porra, mais que 100 já tá bom. Ô, calma aí. Não foi, não foi. Eu esqueci que eu tava... Mais que 100 é justo, eu acho que... Caiu. Boa. Não, lado a lado, né, cara? Deixa você fazer um pra me igualar depois. Agora foi o maníaco do Pinch aqui? Eu nem sei fazer tanto Pinch assim, mano. Vai lá. 100KM, né? Ah, 100KM e não rasteira, eu acho... Não sei, acho que é justo não poder ser rasteira. Ó, tipo isso. Não foi rasteiro. Não foi rasteiro? Como não foi rasteiro? Ué, não foi. Olha ali, olha ali. Não teve balsam, não teve. Ó, se liga. Olha, bota a câmera de lado. Olha aí, ó. Não teve balsam. Ah, meu Deus. Nossa, cara. Eu não acredito que... Nossa, mano. Isso vai ser... Mano, não bota fé. Que bagulho horroroso que tu fez, mano. Horroroso? Nossa, mano. Foi um bom, gente. Vai em lindo que tu vai ter. Ah! Pô, foi bom, hein? Eu sei, tá ligado? Porque não foi aquela desgraça que tu fez, mano. Eu disse que ele tem que ter... Balsam ou pode não ter balsam? Não pode ter balsam também. Aí fulho. Tipo, não vou colocar a critério de quilometragem, tá? Porque senão fica complicado. Mas só não pode ter balsam. Nem ferrando. Ah, pode tirar, vai ter balsam. Não, tava a lange ali, hein? Eu acho que devia ser balsam, tá ligado? Não, mas é sem... Ah, com balsam? Não, balsam não, cara. Balsam no teto não conta? É que fez balsam no teto ali. Ué, conta. Ah, mano, ou não. Sei lá, mano. Ah, não vai dar tempo do ir. Ah, embaixo do sirim. Entra, entra, entra. Ai, meu Deus. Ai, que lindo. Nossa, que trave bonita. Mano, tava igual o teu. Não tinha quicado no chão. Não tinha quicado no chão, hein, velho. Tava aqui nem o teu primeiro que você fez. Você já vai na minha cama, deu nem pra sair, pô. Mas eu acho que ia ser sem KM. Não ia ser nem... Ah, não. Tudo bem, tá ligado? Tudo bem. Vou baixar o replay e botar o plugin lá, tá ligado? Ai, sim. Não, não, não. Tudo bem, tá ligado? Tudo bem. Não, vou ficar aqui dentro do gol agora, mano. My bad, tá ligado? Não, não, não. Faz perdão aí, mano. Não problem, não problem, não problem, tá ligado? Não problem. Agora você vai acertar, mano. Nossa, agora. Perdi a paciência, perdi a paciência, tá ligado? Perdi a paciência, perdi a paciência. Não, eu tenho paciência. Relaxa. Caramba, eu não boto fé que essa jogadinha podre é que tá me travando. É, mano, em R2. Caraca, eu coloquei essa jogada. Sabe porque eu achei que era podre demais pra eu conseguir errar? Nossa, eu não sei. Mano, foi, foi. Dane-se. Mano, eu não aguento mais, eu não vou... Mano. Veio? Não, olha isso. A bola, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Não, não, não. Tá bom, tá bom, cara. Tá bom, tá bom, tá bom, cara. Vai, vai, vai logo, vai logo que eu tô perdendo a paciência, vai logo. Mano, tu vai botar essa merda assim em balcinha que vai ficar travada depois daqui, tá? Eu já tô avisando. Mano, eu não vou travar nisso daí, velho. Então tá, quero ver. Cara, olha aqui, 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 ó. Só pra você ter uma ideia, só pra você ter uma ideia, tá? Só pra você ter uma ideia, só pra você ter uma ideia. Ó, ó, só pra você ter uma ideia. Eu não tenho dificuldade em fazer essa play, tá ligado? Essa play pra mim é tranquila. Eu não sei fazer guardepaint, cara. Eu acho que você só cagou aí, tá ligado? Eu literalmente amei a atenção. Nossa, entrou, entrou. Entrou. Fingou. Ai, tá ligado, tá ligado pela call, de verdade. Mano, eu não boto fé. Eu ensinei o cara, ele fez na minha cara. E eu ainda tô duas jogadas atrás. Agora é um sim reset com o Stalman, aí é fácil, hein, mano. Nossa, é agora, ferrou. Não boto fé. Ó, aqui eu já ganhei, você sabe, né? Nossa, tu vai acertar na próxima que tentar. Nossa, ah, mano, eu não vou acertar esse ground, eu não sei acertar agora. Agora você vai acertar, vai. Ai, amei! Ai, meu Deus. Nossa, tem mais de 100km, né? Vamos ver. Não, não. Eu não lembro de 100km. Eu não lembro de 100km. Eu não lembro, eu não lembro disso. Mano, eu não lembro. Não, tudo bem, tudo bem. Tá, eu vou deixar, vou deixar. Só que eu vou acertar aqui de primeira. Ai, duvidei. Duvidei acertar de primeira. Vai, se conseguir acerte. Se conseguir acerte. É um ceiling, tem que mandar um Stalman. Não pode usar bind. Não pode usar o bind. Sem bind. Ai, eu errei. Pera aí, você não pegou o revete? Peguei, mas não fripei. Ó, antes você falha aí que se eu acertar eu tô usando bind, a minha bind é pra direita, tá? Não tem como eu fazer Stalman com bind pra esquerda. Aqui já errou. Não, tudo bem. Aí foi baixo. Calma que eu tô aproximando do placar, hein? Ah, que droga. Mano, todas que eu fiz até agora foi na direção do gol. Só que um quicou e o outro foi muito fraco. Eu vou arriscar pra ir na cagada, tá ligado? Se eu acertar agora, eu admito que é cagada. Porque eu não sei fazer direito pra esse lado aqui. Então se eu acertar vai ser 100% cagada. Vai não, pô. Hum, vai ter bounce, tá? Eu vou tirar, né? O bounce ia pegar aqui. É, ia bater na parede. Nossa, mas esse lado ali não sou muito bom, não. Ó, ceiling bonitinho. Olha, você tá perfeito. Hum... A gente vai fazer que não pode ter bounce também no ceiling reset? Ou quer que deixe bounce? Ah, não, não pode ter. Pô, se não tivesse bounce, eu teria deixado aquela lá, então. Mano, eu me ziquei, tá ligado? Nossa, eu me ziquei muito. Eu literalmente mostrei aquela play lá. Tu acertou na hora que eu fiz e eu me ziquei. Não consigo mais acertar. Errou. Nossa, não, você ficou bonito, bonito. O gol, hein? O gol, hein? Não, bonito, bonito, bonito. Não, parabéns, parabéns, parabéns. Jogou o que sabe. Cara. Meu Deus, mano. É o modo que eu não sei se você viu. Pera aí, mas tá invertido os gols, né? É verdade. Não, a gente vai ter que fazer do jeito... Pera. Eu tenho que fazer aqui, tá? Tá, tá, tá. Não, 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 não. Ah, o A2, você que tá comendo merda, né? Que vai dar pra fazer um all drag isso aqui. Não, é só pra jogar o jogo normal, bobão. Ah, tá, é o X1 normal. É. Ah, pera, eu tenho que fazer gol pro meu, né? Não, beleza. Obrigado aí pelo gol, mano. Tamo junto. O quê? Não entendi. Por que foi gol pra você? A gente só nasce invertido. Então? Ah, então foi gol pra ti? Mano. Claro. É só as cores. É só as cores. Só as cores, só as cores. Ah, mano, não boto fé. Nossa, cara, eu tô muito triste. Eu achava que eu tinha usado 20% a mais no meu QI pra pensar em fazer gol pra aquele lado. Bom, mas você botou o boomer da maldade, né, mano? O boomer da maldade. Não, aquele que não tem como pegar a bola. Gol, 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 gol. Já era. Ah, mano. Cyber, você tá open aí, mas você não acerta, né? Ah, bom. Não acerta, é muito difícil. É aí, mano. Não tô open. Ah, tranquilo. Quase nada. Quase na cadeia, tá ligado? Opa! Filha da mãe. Vai ficar 1x0, né, sabe, né? Claro que não, ó. Você vai chutar... Ah, 2x0 no caso, né, agora. Aí. Não! O quê? Pera, eu não tô entendendo agora. Eu também não tô entendendo. Velho, o que que é isso? Como que esses gols funcionam? Pera, eu não entendi, mano. Tá 2x0 pra mim, né? Não, tá 1x1. Ah, aí vai ficar nessa de gol na sutiã. Mano, será metade de um gol é pra um time, metade do gol é pro outro? Não é possível, não tô entendendo. Mano, por causa que eu tinha usado essa lógica pra fazer gol em ti aquela hora. Ó lá, ó. Vai ser gol pra quem? Mano, não. Não tem sentido isso aí, mano. Não sei se eu fiz gol azul e eu conto... Não me pergunte como, não me pergunte como. Mas agora vai ser assim. Pera, eu... Não, calma, é pro outro lado. Não, relaxa, pô. Agora que eu já sei os macetes, tá ligado? Sabe sim, ó. Vai errar a bola aí. Perfeito. Sabe bem os macetes. Nossa. Olha, eu tô falando, mano. Vai ser pra quem? Ai, que droga. Tá, tá. Se fosse que a gente ia ficar bolado, mano. Tá roubando, hein, mano. Ah, mano. O quê? Isso foi maldade, isso foi maldade. Não valeu, tá ligado? Isso foi maldade, mano. O que é isso? O que é isso? Não, não, você foi muito inocente agora, mano. Vai bater em cima ou não? Nossa. Ah, velho, eu tô muito triste com aquele gol do Kikioff. Ah, meu Deus. Ah, mano. Aí o jogo me boicotou, pô. O jogo me boicotou. Não, o jogo te deu dois gols, tá ligado, mano? Não, fui boicotadíssimo. Fui boicotadíssimo. Mano, é pro outro lado o gol, tá ligado? Tem que fazer errado. Ah, que? Que? Ah, mano, você tá de sacanagem que essa parada não entrou. Vou bombar, vou bombar. Bombou, bombou, bombou. Nossa. Meu Deus. Toma! Cagou demais. Caguei, o pai é bom e boomer, filha. Cara, eu queria dizer que esse jogo começou com eu usando o meu QI pra fazer gol pro lado azul já e o bagulho não contou como gol, tá ligado? Mano! Cyber! 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 Estou ouvindo os dois gols que ele te deu, tá ligado? Eu não entendi. Cyber! Cyber! Maninho, maninho. Maninho, maninho. Apenas da cita, tá ligado, mano? O jogo que deu dois gols assim, tá ligado? Ele só tá me devolvendo, mano. Maninho. Nossa, eu vou fazer o último, então. Nossa, antes da bola quicar. Aqui, ó. Pau! Caga. Quase. Que isso, mano? É uma melhor de três, tá? Você já ganhou uma. Se você ganhar a segunda, acabou. Ah, sim. Eu tava em qual time? Eu tava no laranja? Eu vou ficar nesse time aqui agora porque, pelo visto, tem um time que tá mais com sorte, tá ligado? Então... Não, sem problema, mano. Ih, ó. Aqui eu não erro, aqui eu não erro. Mano, 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 mano. Nossa, que gol! Ai. Golaço. Golaço! Não! Mano, não sei se é uma team play tão bonita. Aqui não vai ser porque eu tô aqui, tá ligado? Não vai dancar porque eu tô aqui também. Ai, que mentira. Nossa, irmão. Irmão. Nossa, agora eu vou segurar esse jogo com a minha vida. Nossa, cara. Pô, eu quase acertei o lugar que tu ia chutar. Quase. Não, pode segurar aí. Tinta celebra aí, tá ligado? Não vou não, não vou não. Como é, ele virou goleiro? Aham. Defende lá. Defende aí, ó. Gostou da defesa? Aham. Filha da mãe. E ainda digo mais, sai o passo, hein? Opa. Opa. Errou. Errou. Virou passeio, virou passeio. Não, não. Virou passeio. Virou passeio, 2x0. Não, já você começa a fazer uns gols aí, tá ligado? Gol. Ah, mano. Não faz sentido, tá ligado? Não faz o menor sentido, velho. Flash aí, 2x0. Vem aí de novo. Olha esse dunk. Ô, meu amigo, beleza? Olha esse dunk. Aqui, ó. Aprende. 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 Ah, não. Nossa, então eu vou te ensinar a dunkar, tá? Nossa. Nossa. Aham. Ah, que bom esse cagado. Sorte que a bola foi muito forte. É louco, pai. Bolorou e voada. Golaça. Caga muito, mano. Que caga, irmão? Não é que nem os seus gols, não. Quer ver eu fazer esse gol? Melhorou o que você vai ver, ó. Golaça. Bonitão. Quer ver eu fazer esse gol? Cuida da mãe. Sobe, 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 sobe. Não subiu. Filha da mãe. É, maninho. É, eu falo, mano. Fala e faço, tá ligado? Se fosse eu na mesma play, a bola tinha subido lá pro teto, em vez de ter ido retinha. Ah, mas aí é falta de saber chutar, tá ligado? Deu bom o teto? Deu bom o teto? Óbvio que... Óbvio que não, tá ligado? Olha esse pisar, então. Golaça. Humilde demais, que é isso. Joga demais. Joga muito. Sabe muito, moleque. Sabe muito. E se você é o Lighter e a Gami? Nossa. E aí, beleza? Aqui é gol. Pode comemorar. Aqui é gol. Tu vai achar assim. Nossa, derrubou. Nossa. Cagou. Cagou pra... Mano, não. Gol. Não. Ah, mano. Só pela guila não ter entrado, merecia um empate, velho. Gol. Gol. Ah, que isso. Ah, GG, 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 GG. Foi quase, foi quase. Ai, mano. É isso, cara. É isso. Eu não vou nem pedir opinião aqui, não. Ah, mano. Obrigado, hein, mano. Você é loucador. Esse moda aqui, mas achei muito divertido. Mas eu não perguntei, na verdade. Eu não quero saber a sua opinião. Cara, mas você vai gravar. Bota pra gravar agora, você vai botar essa parte no vídeo que eu tô mandando, tá ligado? Não, cara. Não vai, cara. Porque eu não quero. Ah, mano. Por favor, mano. Bota aí, por favor, mano. Tchau.